E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Finalmente chegou. Finalmente. Depois de tanto tempo esperando o remodelo do Godzilla 219, chegou. E ele está mais bonito do que antes, glória. E, pelo amor de Deus, parem de falar que ele está parecendo 2.000 cartões em 2021, porque ele é o mesmo Kaiju. É igual criar o Mecha Guidora e falar que ele se parece com o Monster Zero. O Monster Zero, o Mecha Monster Zero. Cara, é o mesmo Kaiju. O que você espera que o bicho seja completamente diferente? E eu também gosto que 2019 parece que ele está evoluindo. Tipo, ele está indo de 2.000 cartões para 2021, se você está notando. Mas, enfim, está de noite. Infelizmente, não dá para mostrar muito o modelo. Eu já vou mostrar. Ele aqui é esse parado aqui, ó. Ele toca a boca a Toto porque é um bugzinho. Vou colocar nele sem querer. Que bicho lindo, mané. Bonito, perfeito. Cara, o Godzilla 219, eu acho que ele vai ser revolucionário. Tipo, pare e pensa. Olha tudo que ele tem. Imagina os próximos Kaijus. Olha que a boca Toto. Foi sem querer que colocaram nele. Feliz... sei lá. É, já vai arrumar já já. Ele tem uma cara de... cara que vai... Te meter no surro, é. Tá. Vamos ir ao andar dele. Bonito. Está andando como um Godzilla normal. Como qualquer Godzilla faria. Agora o Correndo, que ele é um dos mais bonitos Ele é um dos meus animais favoritos Se liga, bicho Ele vai todo molengão, velho Acho que ele já vai ficar de dia aqui Mas se liga, bicho Aqui, ó Correndo Vamos começar com o Ataque 1 Mas antes É... A barra lá, ela se enche quando você começa a atacar Ela enche mais rápido quando você ataca alguma coisa Mas enfim Vamos ao Ataque 1 1 Beleza, ele dá um tapa É que eu dou uma mordida, ó Já tem uma diferença, já Meio diferente Agora um combo Isso é meio estranho Vocês não devem conhecer muito Mas tem um jogo Eita Já deu pra ver, né? Teve O bicho faz uns barulhos Faz uns barulhos Ah, aí, ó Mas aquele tapa mordida ao mesmo tempo É tecnicamente vindo de um jogo chamado Ark Então mordida de um termo Godzilla que faz exatamente aquilo Mas enfim, Ataque 2 Dá uma rabada Quer dizer Quer dizer, é mais uma rasteira do que uma rabada Sinceramente Que também lembra muito do... Do morte de Godzilla 2019 no Ark 2021 As placas dele brilham Tá brilhando muito Olha os sons que ele faz Deixa eu chegar aqui sim Ficar quieto Cara, que sinistro Ataque 2 de novo Acerta tudo aquilo O Ataque 3 Agora Ele vai pra baixo Não sei por qual motivo Mas ele é spamado bastante Ele... Vamos lá É um dash aceitável até Vai pra frente Eu achei que ele ia dar um pisão E depois ia dar um dash Que nem a cena do filme lá Tá Ataque 4 Que se eu não me engano Ele bufa Ele dá um buffzinho Quando tá com a... Com, né? A barra máxima Dá 2 mil de dano Eu tô com dano máximo Porque eu tava 55 Mas enfim, vamos ver Mas se vocês olharem A cabeça mexe, cara Dá pra... Dá pra fazer um cinematic Muito massa agora com isso Mas por enquanto É só ele ou 2 mil de um Se eu não me engano Que tem isso A barra desceu tudo A água e tá vazio Vamos ter que encher a barra Ataque 5 Mas... Ele dá um pisão E faz esse monte de pedra Tipo... É porque sim Essas pedras existem porque sim Uma curiosidade Ó... Vou mostrar pra vocês de novo E dá pra espalhar bastante, hein? Ó... Se liga, se liga, ó As pedras Elas ficam dando dano, ó Ficam dando novas de dano, ó A cada... Sei lá quantos segundos Elas estão dando até de sumirem Eu tenho uma teoria Eu acho que eu vi errado Mas os mísseis bateram nas pedras E os mísseis explodiram Eu não tenho certeza Se for isso O Godzilla 2019 Virou Entre aspas Um camper de mísseis Mas enfim Vamos continuar aqui Vou deixar o sujito pro final Tá, agora o V O V Ele... Pelo que eu vi Ele aumenta um pouco Sua regen Ela fica um pouco mais rápida E você recupera 25% do HP Isso é de certa forma Meio apeloso Porque imagina Tu tá enfrentando um bicho E você se afasta Você usa o V E tu regenera 25% do HP, cara É forte o bicho Se usar corretamente Mas olha de noite, cara Que bicho magnífico Agora vamos ver o V Pra quem acha que ele tá virando termo Na verdade Essas partículas São Esse lindo rugido aqui Pisca, velho É, ele fica piscando Parou Ah, de novo Dá pra tirar um screenshot da hora Agora Eu vou dar o rugido T Que eu vou dar Perto da água Porque Né Dá pra ver Pela imagem ali Assim Tá estranho porque eu sou mobile Mas pra PC Ele é mais arrumado Por que você ficou Debaixo da ponte Gigi Monster G Simples Vocês viram que a ponte Tô moldando Ou seja Esse É tipo Um ataque Barra É rugido Um ataque Barra rugido Ele pode ser Anti-Skycamp Se ele tiver Tipo Ficar muito em cima De tudo, tá ligado Mas tipo Não é muito bom Usar De lado É horrível Aí ó Olha isso Nossa Agora O rugido Luta é de novo Ele é o rugido Vitor Só que era Vou ser sincero Achei meio estranho Ficou muito estranho Esse rugido Ficou tipo Meio Não sei Tá ligado É É Achei bem bizarro Mas beleza Vamos ir pra água Pra água Ele é Mais O nível de Desse Fumaça Agora tem Fumaça O que é É Achei meio estranho É Mais Mas Existem Tá Ele parado Ele tem uma animação parada Que nem um mesê Cara, olha que pio feio. Tá agora nadando. Basicamente isso aqui. Aqui, ó. São de bisos do Roblox, velho, né? Ué. Tá aí, ó. Tá agora vamos usar os ataques dele. Ele tem dois ataques debaixo da água. Diferentes. Que é o primeiro. Uma morgida. Dá uns dois tapos. Mas é só esses dois. Ele é mó bonitão, velho. De novo. Agora um trem. Que serve pra fuga. Eu pisar porque ele não torneu. É uma beleza. Olha, ele tá mais entorrado que o carro. Agora eu vou puxar aqui debaixo da água. O que eu vi é dois surgir diferentes. É. Pelo que eu vi, é dois surgir diferentes. Mas se ele dá um desginado. Ele muda de animação óbvia. É mó legalzinho, mano. Até mais, enfim. Essa foi a review do 2019. Completa. Eu acho, né? Mas, enfim. Espero ver vocês no próximo vídeo. E a tchau. E a tchau.